Pessoal, nós estamos aqui no Alto da Glória, antiga churrascaria Boi na Brasa. Terreno totalmente abandonado, com certeza com muitos focos de dengue no local. Então nós fazemos um apelo aí para as entidades, né? Prefeitura, os órgãos aí da responsabilidade que fiscalizam essas situações para nos ajudar aqui no Alto da Glória, ok? Está um descaso aqui na esquina. Olha o estado que está. Ou seja, é lugar usado para vandalismo, enfim. Queria pedir ajuda aí das entidades responsáveis para nos ajudar aqui no Alto da Glória, ok?